Boa noite malta, como diria o tio aqui, sejam bem-vindos a mais um Mãe, Estolha TV. Parabéns. Obrigado. À saída, recolhes o prémio. Ok. Disse assim, olha, vou prémio e eles dão tudo. Isto está pouco cheio. Não achas que está pouco cheio? Está bom. Está bom. À nossa. Está aqui a TV a ser, isto dá um bocadinho, já te liga. Não, eu dou um oito porque eu gosto da música e o Porto ganho. Au. Quer passar a ser macalhau, quer passar a ser macalhau. Quer passar a ser macalhau. Maria, tia, deixa virar, tia, deixa virar, tia, para ser a ser macalhau. Já mamaram nos peitos da cabritinha esta latada? Posso dizer que sim, posso dizer que sim. Eu posso confirmar que ele já mamou. Eu, eu nunca mamei nos peitos da cabritinha. Mas este meu colega hoje mamou nos peitos da cabritinha. É um rapaz para além de infiel, imoral e irresponsável. Tem perguntas e eu respondo? Ya. Ok. Só portugueses. Só portugueses. Eu sou espanhol, tio. Sou espanhol. Não, eu não sou espanhol. Oh mãe, mãe, estou na TV. Não estou, estou na TV mamá. Nós viemos do Porto, do Porto e não fala nada. Caralho, estamos todas fodidas. Sabia que a coisa que não me faltava na minha vida era... Mas aqui em Coimbra, meus amigos, eu nem vos digo nem vos conto. Vou criar um olifano só com fotos de espelho. A Rute Marlene. A Rute Marlene é? A Marlene Rute é boa. Ok, a Marlene Rute é boa. Ok, a Marlene Rute é boa. Oh! Os seguranças que me vêm a buscar. Oh, já vim, já vim, já vim, já vim, já vim. Tá, toma, 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 toma. Eu falo português. Falas português? Espetacular. Então quero te perguntar, o que é que estás a achar da festa das latas? Foda-se. O que é que estás a achar? O que é que estás a achar? O inglês, inglês. Eu, 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 eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu, 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 eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu, eu, eu não sei. Já me abaste dos peitos da cabritinha hoje ou não? Não, mas vou mamar, caralho. Agora somos as Seilas verdadeiras, não é ela. Vocês estão a achar do último dia da latada. É a latada? Hã? Isto é a latada? Não sei. Oh mãe, eu estou na TV! TV AC! TV AC, caralho!